Décimo volume da obra A satisfação de todos os habitantes do astral, do espaço e do mundo racional. E assim, o povo de Umbanda, prestando as homenagens ao racional superior, com seu modo de dialogar, com seu dialeto, por estarem todos felicíssimos com a união dos dois mundos. A união dos dois mundos é o modo de dizer, porque tudo é uma coisa só. Aos que ficaram decaídos racionalmente, ficaram desconhecidos da existência de sua origem, e por isso se fala em dois mundos. Mas não são dois mundos, por tudo ser racional. O mundo racional, decaído, que transformou-se em matéria, e o mundo racional puro, limpo e perfeito, de onde originou-se esse mundo decaído. Vejam a satisfação dos habitantes do espaço, dos habitantes do astral e dos habitantes de todo o universo, visível e invisível. A união fraternal dos dois mundos, a satisfação é unânime, é geral, e a alegria, esta nem se fala. E assim, Umbanda veio prestar a sua homenagem no seu modo de dialogar, no seu modo de falar, Porque a alegria de todos é muito grande, e não é para menos, pela união dos dois mundos, a confraternização dos dois mundos, a confraternização racional, a união racional. Todos unidos em um mundo só, reunidos em um mundo só, porque tudo é uma coisa só, é racional. Vejam a alegria do mundo invisível, dos habitantes do mundo invisível, é muito grande, como de todos aí materializados. Já na Paluê, Umbanda tem muito o que fazer. E assim, hoje, todos chegaram no seu lugar verdadeiro, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, os habitantes do astral inferior, e os habitantes do astral superior, todos alegres, felizes e contentes, Por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, e todos louvando e agradecendo no seu dialeto, criado pelo seu magistério aí na Terra. Usam as suas palavras em um modo que somente eles é que entendem. Então, junta-se a alegria do povo da Terra, junta-se a alegria do povo do espaço, do povo do astral inferior, e do povo do astral superior, a de seus irmãos do mundo racional. Está aí a junção fraternal racional, todos unidos com o seu mundo de origem, todos dentro do seu mundo de origem, Por estarem sendo iluminados pela luz racional, por tudo isto ser uma deformação ou uma degeneração racional. E assim, a alegria é geral, dos invisíveis e dos materializados, todos felicíssimos por descobrirem o seu verdadeiro mundo de origem, Por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem, por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, Por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem, por estarem em comunicação, dia e noite, com os habitantes da planície racional. E assim, vejam que é a maior alegria universal, dos invisíveis e dos visíveis materializados. É a confraternização racional. Todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida. E assim, a congratulação racional, universalmente, será como de fato é, a apoteótica e brilhante conceituação racional, Todos concentrados no seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. E daí então, recebendo todas as orientações precisas para o redígio racional na vida terrena, no mundo racional em que vivem. Mas, uma vez nascendo a evidência racional, com a persistência na leitura, Então aí, entram em contato com seus irmãos da planície racional. E assim, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, universalmente. E daí, conhecendo o mundo racional, o mundo das maravilhas das maravilhas, Por todos serem puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso puro, limpo e perfeito. E todos, então, vivendo felizes e contentes, de uma vez para sempre. Está aí, o porquê da razão, do mundo em que vivem, que não sabiam o porquê aí viviam, Vivendo perdidos, em um mundo desconhecido de si mesmos. Não sabendo o porquê aí nasciam. Não sabendo o porquê todos aí viviam, igualmente a bichos ferozes. Uns contra os outros. Devorando uns aos outros. Ninguém sabia o porquê de serem assim. E hoje, todos sabendo o porquê ficaram assim. Agora, neste momento, todos se arrebatando de alegria, Por saberem que chegou o fim da vida da matéria, O fim dessa podridão, o fim dessa sebaria toda, Por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, O mundo racional, que deu origem a essa deformação racional, Que pelo livre arbítrio de uns tantos, Se multiplicaram em outros tantos. E daí, formando-se essa bicheira, Produzindo bichos de todas as formas e de todas as maneiras, Sem que conhecessem o porquê disso. E hoje, todos conhecendo o porquê tudo isso gerou, Nasceu, cresceu e refloresceu. Tudo isso, aparentemente. Vendo o quanto tempo de lutas perdidas, Em um mundo que se perdeu em lutas, Sem recompensa. No vagar das sombrias ilusões, Dos gostos e das vontades. E por isso o sofrimento atordoante, Que não deixava ninguém em paz. Hoje, todos cientes do porquê dessa vida, E do porquê do mundo, Vivendo e perdendo tempo, Em se preocupar com o mundo, Que não lhe pertencia, E que não lhe pertence. E assim, Hoje, Todos vivendo racionalmente, Unidos aos seus irmãos, Palestrando com seus irmãos, E tendo a verdadeira noção de si mesmos, E dizendo, É verdade, Chegou o fim da vida da matéria, Chegou o fim do mundo, Chegou o fim deste mundo racional, Degenerado. E por assim ser, A degeneração sempre imperou, Na multiplicação dos seres em matéria. Então, Hoje, Estou convencido e convicto, Pelas provas e comprovações, Exuberantes, Racionais, De que nesse momento, Tomamos conhecimento, Do nosso verdadeiro mundo, E de que estamos em contato, Com os nossos irmãos. Tenho plena certeza, E convicção, Que neste momento, Findou-se o mundo, Da vida da matéria, Porque passamos a viver, Racionalmente, Por termos contato, Com nossos irmãos, Do nosso verdadeiro mundo, De origem, O mundo racional. E assim, Sabendo que chegou o fim, Desta deformação racional, Que chegou o fim, Desta vida de matéria, Porque estamos em plena fase racional, Em pleno mundo racional, Porque já estamos dentro, Do nosso verdadeiro mundo de origem, A planície racional, Por estarmos iluminados, Pela nossa verdadeira luz, A luz racional, Do nosso verdadeiro natural, Da nossa verdadeira origem, E por isso, Estamos vivendo racionalmente, E assim, Está aí, O redígio desse mundo, Feito pelo mundo racional, A admiração de todos, É grande, E muitos emocionados, E impressionados, Com a narração da situação, Em que estiveram, E em que estão, Chorando de alegria, E satisfação, Por sentirem, Que estão iluminados, Pela sua verdadeira luz, A luz racional, E dentro do seu mundo, Verdadeiro, Do seu mundo de origem, O mundo racional, Todos hoje, De agora em diante, Brilhando racionalmente, A vida material, Se tornando suave, E tranquila, Pela paz, Pela paz redentora racional, Que equilibra todos, Racionalmente, E todos, Vivendo felizes, E contentes, E assim, Está aí, Em suas mãos, A maior descoberta, De todos os tempos, Do seu verdadeiro mundo, De origem, E como voltar para ele, O porquê saiu dele, E como se comunicar com ele, Com seus irmãos, Racionais, Puros, Limpos, E perfeitos, A vidência racional, Nascendo em todos, Porque todos são de origem racional, Todos vendo e conhecendo, Tudo quanto é de racional, Tudo quanto é do seu verdadeiro mundo de origem, O mundo racional, O mundo verdadeiro de todos, Que de aqui saíram, Por livre e espontânea vontade, Para dar esse passeio material, E porque estavam aí, De passeio, Tudo era instável, E todos tinham que ser insaciáveis, Por estarem fora do seu verdadeiro lugar, De puros, Limpos e perfeitos, Por estarem fora de seu mundo de origem, O mundo racional, Sim, Sim, A satisfação dos habitantes do mundo invisível, É muito grande, E por isso eles se expressam, No linguajar de umbanda, Felicitando tudo e todos, Pelo fim, Pelo término, Da vida da matéria, Então, Dando licença, E suas manifestações, E eles vão falar do seu modo, Da sua forma, Que sempre se expressaram para todos, Então, Dando passagem, Eu me retirando, E eles tomando conta do aparelho, Para falar, Sarandê, Carugandê, Sarati, Tarangola, Terebiati, Zer, Atingô, Amirangoá, Eeeê, Tizicongo, Nuru, Cungu, Ohirandê, Que será, Fio, Surucu, Mongogo, Uú, E, Fio da Caruê, Aruê, Simangogo, Pianda, Uú, E, Fio da Caruê, Aruê, Simangogo, Pianda, Uú, Dejintimbá, Aranda, Candeira, Setúrubo, Anguru, Angaracea, Atefáu, Ora, Ousimba, Uú, Matuatera, Congongo, Anterã, Sofio, Andemasi, Fio de Andemandeira, Seraminga, Aceta, Caturuô, Uú, Anderaci, Tacomianda, Uú, 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 Vivô, Corimbá, Angara, Congoê, E, 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 Moreque, Vossumce, Rindo de Iô, E, E, Anda, Direto, Em, Moreque, Senão, Vossumce, Não sabe, Onde, Vossumce, Vai parar, Vossumce, Tá, Muito, Enrolado, Com, Sua, Ivida, Todo, Entrapalhado, Mas, Vossumce, Precisa, Pisar, Aí, Direito, Hein? Senão, Vossumce, Não sabe, E, Não sabe, O que vai acontecer, Com, Vossumce, Senão, Vossumce, Continuar, Do jeito, Que vai, Se, Vossumce, Não quer, Respeitar, Ninguém, Se, Vossumce, Não se, Respeitando, Onde, Vossumce, Vai parar, Desse, Jeito, E, Então, Se, Carundu, Aziracanga, Se, Se, De, Rumbanda, Esse, Moreque, Pisa, Direito, Aí, Moreque, Firma, Sua, Pé, Moreque, Duvidar, Que, Que, Desses, Inverdades, De, Tudo, Que, Vossumce, Tá, Vendo, E, Tá, Sabendo, Pisa, Direito, Em, Moreque, Getarucunga, E, Rusungá, E, Acaranduê, Ikaguru, Imufu, Andê, Mandaraci, Sucurumbá, E, 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 Um, Um, De, De, Ditadaú, Umbanda, Um, Sicarundá, Carum, Um, Um, Se, Carundá, Carum, Um, Um, E, Um, Estão, Aí, As, Manifestações, De, Satisfação, De, Confraternização, Racional, Para, Verem, Como, A, Alegria, É, Geral, Tanto, Dos, Habitantes, Do, Astral, Inferior, E, Do, Astral, Superior, Como, Dos, Habitantes, Aí, Da, Terra, Materializados, A, Satisfação, É, Unânime, É, A, Confraternização, Racional, Todos, Da, Vida, Matéria, E, Pela, Junção, Racional, Todos, Unidos, Com, Seus, Irmãos, No, Mundo, Racional, O, Mundo, Verdadeiro, Da, Origem, De, E, Assim, Vocês, Felicíssimos, Para, O, Resto, Da, Vida, Hoje, Todos, Dentro, Seu, Verdadeiro, Mundo, De, Origem, Hoje, Todos, Dentro, Do, Mundo, Racional, Hoje, Todos, Sendo, Iluminados, Pela, Luz, Racional, Pela, Luz, Verdadeira, Pura, Limpa, E, Perfeita, Então, Os, Que, Ainda, Não, Adquiriram, A, 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 Que, O, Melhor, Passeio, E, Melhor, Distração, É, O, Livro, Na, Mão, Sem, Perca, De, Tempo, Para, Adquirir, A, 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 conversas fiadas, com coisas que só conservam o embrutecimento de si mesmos, que só conservam o sofrimento de si mesmos. Parem com essas bobagens, chega de sonhar, chega de viverem iludidos, chega de perder tempo com ilusões. O que adianta? O que tem adiantado essas coisas todas? Essas coisas de frustrados, que um cinema é uma frustração, um tempo perdido, um passeio é uma frustração, um tempo perdido. O que é que lucrou? Coisa alguma. O que é que ganhou? Coisa alguma. Só perdeu e se prejudicou. Chega de tanto perder tempo. Peguem no livro para seu engrandecimento. Firmes na leitura para o seu engrandecimento. Então, não sabem que tudo isto é ilusão, é de quem está sonhando, perdendo tempo com bobagens, procedendo como um bicho. Chega de viver como bicho, como um animal, como um idiota, que não sabe o que quer, que não sabe o que faz. Agarre-se com o conhecimento. É o que tu estás precisando e todos estão precisando, para nascer em ti mesmo a vidência racional. É isto que tu precisas. Para com estas bobagens, seu bobo. Pega nos livros, lê e relê, lê e relê, para o teu desenvolvimento racional. E para adquirir daí a vidência racional, pelo desenvolvimento e pela persistência na leitura. Então, não queres entrar no teu mundo de origem? Não queres entrar no mundo racional? E como não fazes por onde? Tens que fazer por onde com a persistência na leitura. Querem vencer sem fazer por onde? Como podes? A melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão. Há pessoas adultas que são piores do que criança pequena. Tem cabeça, mas talvez só para enfeite do corpo. E assim, vencem os obedientes em benefício próprio. E os desobedientes que abusam do livre-arbítrio, esses se prejudicam com seus abusos. Até hoje, ainda estão abusando do livre-arbítrio. Foi como começaram ao entrarem pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E assim, abusando do livre-arbítrio. E aí estão até hoje, abusando do livre-arbítrio. Se corrompendo e se prejudicando. Chega de tanto sofrer. Acham pouco que já sofreram? Está aí, em suas mãos, como embargar o sofrimento de si mesmo. Chega de abusos. Acham pouco? E assim, hoje, todos dentro do seu mundo verdadeiro de origem. Por nascerem todos, pela persistência na leitura, a vidência racional. E todos vendo os seus irmãos, se comunicando e se entendendo com eles. Está aí a solução desse encanto pavoroso. Que ninguém nunca pôde solucionar a situação verdadeira do seu ser. E a situação verdadeira do mundo de matéria. A vida sempre foi considerada pelos encantados um enigma indecifrável. E o mundo do elétrico e magnético, da mesma forma, sempre foi considerado pelos encantados um enigma. E assim, hoje, as soluções desses enigmas, feitos pelo julgamento da razão do ser e dos seres, na escrituração brilhante racional. Hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Chegando ao fim desse tufão de angústias. Desse tufão de amarguras. Desse tufão que ninguém nunca deu solução. E hoje, a solução em suas mãos. É preciso repetições dessas comparações para melhor interpretação, para melhor clareza e para melhor certeza. Então, é preciso essas reafirmações para clarear, abrilhantar e lapidar o conhecimento racional. E assim, hoje, todos possuídos do conhecimento verdadeiro de seu verdadeiro mundo e dizendo o seguinte. Hoje, sabemos por que aqui neste mundo vivemos. Hoje, sabemos o porquê da origem desse mundo. Hoje, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Hoje, sabemos que estamos unidos ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Unidos aos nossos irmãos, de quem há muito nós estávamos separados. Hoje, sabemos a existência verdadeira do nosso mundo de origem, o mundo racional. Hoje, sabemos como nos comunicar com os nossos irmãos no mundo racional. Hoje, sabemos tudo com clareza e certeza, por estarmos possuídos da vidência racional. Vendo o mundo racional, o nosso mundo de origem e os nossos irmãos que nele vivem. Hoje, sabemos o porquê ficamos assim. Hoje, sabemos o porquê viemos parar neste mundo de matéria, nestas condições. Hoje, sabemos o porquê sofríamos. Hoje, sabemos o porquê morríamos. Hoje, sabemos que não vamos mais nascer neste mundo de matéria. Hoje, sabemos que estamos unidos ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, sabemos o porquê éramos considerados animais racionais. Hoje, sabemos o porquê estamos em contato noite e dia com o nosso mundo de origem. Hoje, conhecemos a nossa origem. Hoje, conhecemos o porquê ficamos assim, desconhecidos de nossa origem, desconhecidos do nosso verdadeiro natural e desconhecidos da nossa verdadeira origem. Hoje, sabemos o porquê do sol, da existência do sol, da lua, das estrelas, dos habitantes do espaço, da terra, da água, dos animais e dos vegetais. Hoje, sabemos o porquê de todo este triunfo desolador. Hoje, sabemos que tudo isto foi criação de nós mesmos. Hoje, sabemos o porquê deste tudo aparente. Hoje, sabemos que não há efeito sem causa. Que existe este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe o corpo fluídico, que é a causa deste feito. Hoje, sabemos que a causa deste feito, que é o nosso corpo, é retirada por meio da imunização racional, por meio da luz racional, e levada para o mundo racional. E aí, este feito, que é este corpo em matéria elétrica e magnética, não tornando mais aqui a nascer, porque a causa deste feito, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético racional, não está mais dentro do calor. Hoje, completos do verdadeiro conhecimento do porquê do mundo e do porquê dessas vidas aparentes. E assim, é tudo que existe, não há efeito sem causa. Então, os fluídos, como sabem, são a causa dos feitos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Se não existissem os corpos fluídicos, não existiria vida, que são feitos em matéria fluídica, elétrica e magnética. E assim, hoje, todos alegres e contentes, por verem, saberem e conhecerem, a sua situação definida e a situação do mundo em que vivem. Hoje, todos mais que satisfeitos, não sabendo como agradecer esta divina graça, de conhecerem o porquê da razão do seu ser e o porquê da razão desse mundo, que ninguém nunca pôde dar solução, nem nunca poderia. Não dependia do deformado, do degenerado, que não sabia por que assim era, dar solução certa e correta da situação de todos. E assim, hoje, os habitantes do mundo invisível, todos satisfeitíssimos e se congratulando com a imunização racional, iluminando todos. E assim, havendo a consagração racional universal. Nem somente os invisíveis do espaço, como os seus irmãos da planície racional, todos unidos para uma junção fraternal racional da consagração, para que todos cheguem ao seu mundo de origem o mais breve possível, para o término desse mundo que não é dos seus habitantes. E assim, a fraternidade, a paz e o amor racional, aqui encontrados pela união racional, pela união fraternal, para uma única junção racional. Junção quer dizer, todos juntos, todos unidos. Junção quer dizer, todos juntos, os habitantes do espaço, os habitantes do espaço, os habitantes do astral superior, os habitantes do mundo racional e os habitantes aí da terra. Todos juntos. Então, trata-se, junção fraternal. Todos juntos, todos unidos, todos coesos, todos trabalhando para um fito só, todos cooperando. Legenda Adriana Zanotto